Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós nos encontramos ao iniciar dessa noite, para esse momento gostoso de oração, de falar com Deus, de escutar a Deus, sobretudo suplicar a sua graça para essa noite que vamos viver, que possamos adormecer no Senhor e amanhã também, com a sua graça, despertar no Senhor. Quero agradecer a vocês que estão unidos conosco, eu pude ver o rosto de muitas pessoas aqui da nossa comunidade paroquial e outros amigos tantos de outras comunidades que estão nos acompanhando nesse momento de oração. E assim, queridos irmãos, vivemos mais um dia, Mas outro dia findou, e viemos aqui para conversar com Deus. Mas outra noite chegou, e viemos agradecer a Deus antes de repousar. Andei o dia inteiro procurando o meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei. Muito obrigado pelo que eu recebi. Muito obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri. Sou peregrino do amor, e venho agradecer o dia que vivi. Houve tristeza, Senhor, mas eu não quis sofrer, pois caminhei em ti. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, A vós nós imploramos, Criador, Com vossa paternal misericórdia, Guardai-nos sobre a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, No sono, possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, As nossas energias renovai. Da noite a pavarosa escuridão, Com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvir-nos por Jesus, nosso Senhor, Que reina para sempre em vossa glória, Convosco e o Espírito de amor. Obrigado, Senhor, Porque és meu amigo, Porque sempre comigo, Tu estás a falar, No perfume das flores, Na harmonia das cores, E no mar que murmura, O Teu nome a rezar, Escondido Tu estás, No verde das florestas, Nas aves em festa, No sol a brilhar, Na sombra que abriga, Na brisa amiga, Na fonte que corre, Ligeira cantar, Ligeira cantar, Te agradeço ainda, Porque na alegria, Ou na dor de cada dia, Posso Te encontrar, Quando a dor me consome, Murmuro Teu nome, E mesmo sofrendo, Eu posso cantar, Escondido Tu estás, No verde das florestas, No verde das florestas, Nas aves em festa, E no sol a brilhar, Escondido Tu estás, Meus queridos irmãos, Após elevarmos esse cântico De louvor ao Senhor nosso Deus, Eu quero convidá-los, Para que nós possamos, Ouvir um trecho, Do Evangelho de Lucas, No capítulo 10, Os versículos de 38 a 42, Evangelho de Lucas, Capítulo 10, Versículos de 38 a 42, Naquele tempo, Jesus entrou, Num povoado, E certa mulher, De nome Marta, Recebeu-o, Em sua casa, Sua irmã, Chamada Maria, Sentou-se, Aos pés do Senhor, Escutava, A sua palavra, Marta, Porém, Estava ocupada, Com muitos afazeres, Ela aproximou-se, E disse, Senhor, Não te importas, Que minha irmã, Me deixe sozinha, Com todo o serviço, Manda que ela, Me venha, Ajudar, O Senhor, Porém, Lhe respondeu, Marta, Marta, Tu te preocupas, E anda agitada, Por muitas coisas, Porém, Uma só coisa, É necessária, Maria, Escolheu, A melhor parte, E esta, Não lhe será, Tirada, Palavra, Da salvação, Glória, A vós, Senhor, Aqui, Queridos irmãos, Nesse pequenino trecho, Do evangelho, Nós vemos, A disposição, De Maria, De estar, Na presença, Do Senhor, De escutar, A voz, Do Senhor, E saborear, A palavra, Do Senhor, Que todo encontro, Que nós temos, Com Deus, Seja, O encontro, De a gente, Escutar, A Deus, Que fala, Muitas vezes, Silenciosamente, Ao nosso pensamento, Ao nosso coração, E fala, Sempre, Mostrando, Aquilo que é melhor, Para nós, Para que possamos, Permanecer, Sempre, Numa íntima comunhão, Com Ele, É claro, Que sabemos, Que o serviço, De Marta, Também, É importante, Dentro da comunidade, Também, O serviço, É importante, Mas, Mais importante, Do que o serviço, É escutar, A Deus, Para que, Escutando, A Deus, Nós possamos, Servi-lo, Segundo, A sua vontade, Eis, A atitude, De Maria, Nesse trecho, Do evangelho, Boa noite, Pai, Termina o dia, E a ti entrego, O meu cansaço, Obrigado por tudo, E perdão, Obrigado pela esperança, Que hoje animou, Os meus passos, Pela alegria, Que vi, No rosto, Das crianças, Correndo, Nesta praça, Obrigado, Pelo exemplo, Que recebi, Daquele, Meu, Irmão, Daquele meu irmão, Que veio hoje, Pedir comida, A porta, Da minha casa, Eu não queria recebê-lo, Minha sobrinha, Peditinha, De quatro anos, Júlia, Deu atenção a ele, E foi buscar um copo de água, E depois disse, A mãe que estava comigo em casa, Dá alguma coisa, Para ele comer, Para ele comer, Obrigado também, Pelas coisas, Que me fizeram, Sofrer, Obrigado, Porque naquele momento, De desânimo, Lembrei, Que tu és, Meu pai, Obrigado, Pela luz, Pela noite, Pela brisa, Pela comida, Pelo meu desejo, De superação, Obrigado, Pai, Porque me destes, Uma mãe, Perdão também, Senhor, Perdão, Pelo meu rosto, Pelo meu rosto, Carrancudo, Perdão, Porque não me lembrei, Que não sou filho único, Mas irmãos, De muitos irmãos, Perdão, Pai, Pela falta de colaboração, E serviço, Porque evitei, Aquela lágrima, Não evitei aquela lágrima, Aquele desgosto, No rosto, Do meu irmão, Perdão, Por ter guardado, Para mim, A tua mensagem, De amor, Perdão, Por não ter sabido, Hoje, Entregar-me, E dizer, Sim, Como Maria, Perdão, Por aqueles, Que desviam, Que deviam pedir perdão, E não decidem, Perdoa, Pai, E abençoa, Os meus propósitos, Para o dia de amanhã, Que ao despertar, Me invada, Novo entusiasmo, Que o dia, De amanhã, Seja ininterrupto, Sim, Vivido, Conscientemente, Abençoa, Abençoa-me, O Pai, E fica comigo, Queridos, Antes da benção final, Eu quero, Passar para vocês, O nosso trajeto, É, Do dia de Corpus Christi, Lembrando que, Dia de Corpus Christi, É, Dia 11, De junho, Uma quinta-feira, Nós vamos ter aqui, Na igreja matriz, A missa, Às duas horas, Da tarde, A missa, Sem povo, Como está acontecendo, Em nossa comunidade, Depois da missa, Eu convido, Para a gente, Fazer uma carreata, Pelas ruas, Da nossa cidade, Levando a Jesus, Abençoar, As nossas casas, Nossos bares, Também, Abençoar, O nosso, Comércio, O nosso povo, É o único dia, Que a igreja, Permite, Que o Santíssimo Sacramento, Saia, Do tempo, E, Vá pelas ruas, Então, Nós teremos, Um, Um, Trajeto, Que eu vou passar, Agora, Para vocês, Eu vou passar, O trajeto, Nós vamos, Sair, Em frente, Aqui a igreja, Matriz, Depois saímos aqui, Passamos, Em frente, Ao asilo, Seguimos, Pela rua, Gregório Mota, Entramos, Na avenida, JK, Depois, Entramos, Na rua, Mário, Renó, Que nós chamamos, A rua da feira, Pegamos, A avenida, Itajubá, Subindo, Até, A igreja, De Santa Efigênia, Passamos, Em frente, A igreja, De Santa Efigênia, E vamos, Vamos descer, Pela rua, Maria da fé, Pela rua, Santa Rita, Sabo Cair, Acho que é isso mesmo, Não descendo, Eu que estou fazendo confusão, Nós vamos descer, Pela rua, São José do Alegre, É isso, A geografia da cidade, A geografia da cidade, Ainda está vindo na minha cabeça, Depois nós vamos seguir, Novamente, A avenida JK, Até o ponto final, Do ônibus, Retornamos, Por ela, Entramos, Na rua, Sebastião Pereira Machado, A rua, Antônio Moreira, E chegamos aqui, A praça, Da nossa matriz, Então, Esse será, O trajeto, Da nossa, Carreata, Viu? Carreata, De Corpus Christi, Pedimos, Se vocês enfeitem as janelas, As suas casas, Os alpendres, Para a gente fazer, Esse gesto, De testemunho, Da nossa fé, Da nossa devoção, Em Jesus, No Santíssimo, Sacramento, Do altar, Então, Vamos fazer, A oração, A Virgem Maria, E assim, Recebemos, A benção, Final, Quero hoje, Rezar essa oração, De Nossa Senhora, Desatadora, Dos nós, Virgem Maria, Mãe, Do belo, Amor, Mãe, Que jamais, Deixa, De vir, Em socorro, A um filho afrito, Mãe, Cujas mãos, Não param, Nunca, De servir, Seus filhos, Amados, Pois, São movidas, Pelo amor divino, E a imensa misericórdia, Que existe, Em teu coração, Volta, O teu olhar, Compassivo, Sobre nós, E vê, O emaranhado, De nós, Que há, Em nossas vidas, Tu bem conheces, O nosso desespero, A nossa dor, E o quanto, O quanto, Estamos amarrados, Por causa, Desses nós, Maria, Mãe, Que Deus, Encarregou, De desatar os nós, Da vida, Dos seus filhos, Confio hoje, A fita, Da minha vida, Em tuas mãos, Ninguém, Nem mesmo, Maligno, Poderá tirá-la, Do teu precioso amparo, Em tuas mãos, Não há nó, Que não poderá ser desfeito, Mãe poderosa, Por tua graça, E teu poder, Intercessor, Junto ao teu filho, E nosso libertador, Jesus, Recebe hoje, Em tuas mãos, Esses nós, Que cada um de nós, Muitas vezes, Descarregamos, Pedimos, Que desates, Para a glória, De Deus Pai, E por todos sempre, Vós sois, A nossa esperança, Ó Senhora nossa, Sois, A nossa única, Consolação, Dada por Deus, A fortaleza, Das nossas mãos, Débeis e fracas, A riqueza, Das nossas misérias, A liberdade, Com Cristo, Das nossas candeias, Ouve, Nossa súplica, Guarda-nos, Guia-nos, Protege-nos, Ó seguro, Refúgio, Maria, Desatadora, De nós, Rogai por nós, Que recorremos, A vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Oremos, Abençoe-vos, Senhor, O vosso povo, Reunido neste momento, Em oração, Através dessas redes sociais, Para que possam descansar, Para que possam descansar na paz que vem de vós, E que possam ter, Senhor, A vossa presença, A lhes dar o consolo e a serenidade, Tão necessária para esta noite, E que a vossa bênção, E que a vossa bênção, Desça com bondade, Com generosidade, Ao coração dos nossos fiéis, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Meus bons amigos, Confiem sempre no Senhor, Pois nele está a nossa força, Boa noite para todos, E até, se Deus quiser, Quarta-feira, Na celebração da Santa Missa, Fiquem em paz.